Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje vocês vão estar vendo com a gente as nossas compras para a nossa festa de 1 milhão de inscritos E essas comprinhas, gente, foram feitas pela internet E não só as coisas de 1 milhão de inscritos, como a gente comprou também pela internet O nosso tripé, gente, que vocês estão usando A gente está usando aqui agora, a gente não está nem segurando o celular E a gente vai estar mostrando tudinho pra vocês Mas antes, como esse vídeo a gente vai estar falando de compras pela internet Eu resolvi vir dar uma super dica pra vocês, que é de um site que se chama Megabônus Gente, o site Megabônus, ele funciona da maneira com cashback O que significa cashback? Significa ter uma porcentagem do seu dinheiro de volta, gente É isso mesmo que vocês ouviram É muito simples, eu vou deixar o link do Megabônus aqui na descrição do vídeo Você vai lá, acessa o link, faz uma conta no site do Megabônus É uma conta simples, do jeito que você faz em qualquer site de qualquer loja online Você faz a conta e, gente, dentro do Megabônus tem mais de 1.200 lojas Que você pode comprar Que são associadas É, que são associadas com o site Megabônus E você vai poder comprar em uma dessas lojas E você vai comprando em loja por loja Então, tipo assim, você compra o mês inteiro, de loja em loja E aí no final do mês vai estar lá uma porcentagem que você vai ter o seu dinheiro de volta Vocês não imaginam, gente? Você compra o mês inteiro e no final do mês você consegue ter um dinheiro de volta É claro que cada loja tem uma porcentagem diferente Mas com o Megabônus você consegue ter até 40% do seu dinheiro de volta É muito bom, meus amores E é lojas que vocês conhecem Qual loja que é? A Ana vai falar três É, tem a Bang Gold, tem a Gearbest, tem a AliExpress Gente, são lojas que vocês já conhecem Que talvez vocês já compraram Então, você já imaginou, gente? Uma loja que você já compra Você vai lá, compra de novo E tem o porcentagem do seu dinheiro de volta Então, é muito bom, entendeu? É muito bom, gente Vou deixar o link do site Megabônus aqui na descrição do vídeo Pra você passar lá, gente Não deixem dessa oportunidade passar, hein? Corre aqui na descrição do vídeo A gente gostou dessa... Eu gostei muito dessa... E a gente não era de comprar muito pela internet A gente não era de comprar muito Agora, com essa dica aí A gente vai viver comprando pela internet Agora, então, bora começar a mostrar nossas compras A gente vai mostrar tudo pra vocês que chegou aqui Que eu vou te falar Esse tripé, meu Deus Ai, gente, olha quanto tempo a gente passou, né amor? É um tripé, gente E ela é perfeita Ele é linda, linda Vamos mostrar tudo pra vocês Vamos começar, então, primeiro Para as compras de um milhão, né amor? É Gente, essas coisas pra nossa festa de um milhão Sabe o que eu fiz? A gente comprou um kit pela internet Nesse kit, ó Vou mostrar tudo pra vocês do que veio Primeira coisa É os balões metalizados Olha só A gente comprou tudo dourado, que fala? É, dourado Eu montei o kit Na verdade, a facilidade, gente É poder ter montado o kit Compramos o número um Número um Certo? Aí também veio As bexigas, assim, ó Esse aqui é balão, na verdade Porque ele é muito maior É, um balão Ele é muito maior Ele fica muito maior E ele é todo dourado, ó Vai ficar lindo E aí, pra usar Junto com esses balões Eu comprei esse pacotinho aqui Que é um suporte, ó Porque aí a gente vai encaixar aqui, ó Tem uns biquinhos pra gente encaixar A boca do balão E tem um palitinho pro balão ficar em pé E também, meus amores Tem esse daqui, ó Como que chama isso aqui? É os confetes É o confete É o lança-papéis dourado Laminado Esse aqui é laminado Aí eu peguei dourado também Eu montei no meu kit dourado E ele alcança até 8 metros, gente Olha só que legal Então na hora ali que a gente for gritar Um milhão de esquentos A gente faz de tomo A gente já tem tudo na cabeça Como que a gente vai fazer, entendeu? Como que a gente vai fazer E aí, uma coisa que a gente quer falar pra vocês A gente vai dar alguns detalhes Sobre a nossa festa de um milhão Porque a gente ainda não falou em nenhum vídeo, né amor? Como que vai ser Quais são as nossas ideias Se Deus quiser vai dar tudo certo É que nós estamos planejando Meus amores, é assim A gente ia fazer uma festinha Só um churrasquinho pra família E todas as coisas Não, a primeira é assim Você tem que explicar assim Que a gente tem duas opções É Duas opções A gente ainda não decidiu Então vamos falar a primeira opção Que você estava falando Que é churrasco pra família Churrasco, almoço Só pra nossa família mesmo A família do Reginaldo e a minha família Essa é a opção Se a gente não conseguir Nenhuma parceria Nenhum parceiro, né gente? Nenhum patrocínio, entendeu? Agora Se a gente Agora a gente vai começar a correr atrás Essa semana da festa E se a gente conseguir Parceiros, gente Parceiros que é parceria de lojas Ou parceria de patrocínio Ou parceria de buffet De salão Tipo, a gente vai começar a correr atrás Porque, poxa É uma festa de um milhão Só que a gente vai correr atrás Lá em Presidente Prudente, entendeu? Porque aqui em Racharia Como é pequeno Não tem muita opção Então a gente vai ir lá em Presidente Prudente Correr atrás A gente tem uma amiga nossa Que tá dando a força pra caramba Pra gente Então A gente Vamos correr E temos fé em Deus Que se Deus quiser Vai dar tudo certo Pra gente fazer aquela festa bonita Aquela festa que Que vale mesmo a pena Entendeu? Que vale a pena Que Que todo mundo faz Porque é um milhão Porque é um milhão Porque é um milhão Igual que eu falei pra ela É um milhão Não é Entendeu? É um milhão É Um milhão de pessoas Meu Deus Cara Dá Dez vezes rancharia Dá Dá mais Dá mais Mas é que nem Tipo, a gente tava conversando A gente quer deixar vocês cientes Que a gente quer muito fazer A festa de um milhão Mas se a gente não conseguir A gente quer preparar vocês Que a gente só vai fazer A comemoração pra gente Pra nossa família Entendeu? Porque a gente vai começar Correr atrás Só que a gente não sabe Se vai ter retorno Porque mesmo o presidente Prudente é maior Que rancharia Mas também não é igual São Paulo Entendeu? Se fosse em São Paulo É mais fácil Porque tem muitas empresas De viver Só que não tem nem como Fazer em São Paulo Porque ia ter que Contratar dois ônibus É Porque O bom de ser aqui Porque a nossa família Vai estar aqui Pra poder participar da festa Entendeu? Então é isso gente Agora eu quero mostrar pra vocês O tripé Que a gente já tá aqui Não Não vai mostrar o que já é pra vocês É um pouquinho E outra coisa Mas amores Agora eu quero aproveitar Pra vir aqui Fazer um convite pra você Que mora em Presidente Prudente Em região E você tem uma empresa Em relacionada a festa Primeiro eu vou falar Os relacionados a festa Se você tem uma empresa De buffet de festa De salão de festa De tudo gente Comes e bebes Decoração Lembrancinhas Convite Tudo que tem em relação a festa E você quer participar Da nossa festa De um milhão de inscritos Entre em contato com a gente Aqui na descrição do vídeo Tem o nosso e-mail Pra você entrar em contato Tem o nosso Instagram Pode entrar em contato Que a gente vai atender vocês Dá pra gente negociar Pra gente fazer uma parceria Bem legal A gente vai divulgar Sua empresa Você vai fazer parte Dessa festa Dessa realização Desse sonho maravilhoso Junto com a família Jeito Louco de Ser E a gente vai poder divulgar Sua empresa E você vai ajudar A gente também Entendeu Então é assim Então é um ajuda o outro Vocês vão ajudar a gente E a gente vai ajudar vocês também Porque com a divulgação Do nosso canal Vai abrir caminhos Pra sua empresa Sua empresa vai ser conhecida Se Deus quiser Vai ajudar você Vai se Deus quiser E você vai estar ajudando A gente também Entendeu E também não só Pra quem tem empresa de festa Como vamos supor Que tem uma empresa Um supermercado Uma loja de roupa Uma marca E quer participar dessa festa Você pode ser um dos patrocinadores Da festa Que a gente vai estar colocando O slogan da sua loja Da sua empresa Na nossa festa também Vamos estar divulgando No vídeo também E no vídeo também No Instagram também Então é uma oportunidade Pra vocês aí Que querem participar Da nossa festa de humilhão E é isso gente A gente quer contar aí Com a ajuda de vocês Porque eu acho que Um ajuda o outro Os dois lados Vai sair ganhando Então entre em contato Com a gente Que vai estar E vai deixar aqui embaixo Aqui na descrição O nosso e-mail Entendeu Pra você estar entrando em contato E hoje a gente Vai estar conversando Com uma pessoa Entendeu Que faz a decoração Então um decorador Que ele vai querer Se Deus quiser Vamos ver Vai dar tudo certo Da parceria Mas então hoje A gente já vai estar Correndo atrás A gente já vai Ver se a gente vai Em Presidente Prudente Pra poder já ver O espaço do salão Entendeu E também Eu quero que vocês Ajudem a gente Assim como vocês ajudaram Na festa da Laurinha Sabe com o que? Com ideias Meus amores Ideias do tema Porque a gente Não tem nem noção É porque a gente nunca Fez uma festa Assim Entendeu É a primeira vez Que a gente faz Um milhão de gente Então mandem Pra gente Ideias do tema Primeira vez Que a gente faz Uma festa Assim É Tô zoando Mas mandem pra gente Tema Cor A gente tá Assim Empolgado Na cor dourada Porque eu acho Que é lindo Dourado Que nem o balão Dourado Pelo que eu vi No Youtube Um monte de gente Faz assim Dourado Mas manda pra gente E fazer essa festa Tá participando Da festa Junto com a gente Tá bom Então é isso Então a gente Vai correr atrás Tudo certinho E vocês vão Vão estar por dentro De tudo Tá então Um grande beijo Pra vocês Fique com Deus E vamos torcer Que se torcer Pra ser nesse final de semana Ou no outro Vamos ver Se dá tudo certo Então Tchau meus amores Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau